Olha, nós vamos para a entrevista agora? Nós vamos receber aqui no estúdio um dia de comemoração hoje para quem é da paróquia São João XXIII, porque o paroco de lá, Padre Carlito, está completando 25 anos de ordenação. Realmente um feito, 25 anos de sacerdócio, e é com ele que a gente conversa a partir de agora. Padre Carlito acaba de chegar aqui no estúdio do Notícia da Manhã. Bom dia para o senhor. Bom dia. Primeiro, com que sentimento é que o senhor chega a esse feito 25 anos de ordenação? Olha, a gente tem que lembrar e dizer que é praticamente impossível se fazer 25 anos de padre e ter toda essa caminhada sem, de fato, o apoio, a amizade e, acima de qualquer coisa, a confiança das pessoas na gente e a oração. Você jamais conseguiria fazer um trabalho assim, ainda mais assumindo o ministério sacerdotal, sem, de fato, ter o apoio da comunidade. As pessoas que, de maneira muito sincera e verdadeira, vão ajudando a gente a crescer, porque você não, sozinho, a gente não chega a lugar nenhum. Acima de tudo, Deus, né? Na vida da gente. Mas, principalmente, nessa caminhada de vida, o apoio das pessoas. A oração, o respeito, o carinho. As pessoas que têm coragem, por exemplo, de se aproximar do sacerdote, poder também ajudá-lo nos momentos que ele precisa também de apoio. Então, acredito que isso são ingredientes essenciais para que, de fato, o sacerdote possa caminhar. O que o senhor elenca hoje como o maior desafio para um sacerdote? Acredito que as transformações do mundo, que a gente vem vendo que são muito rápidas. Em que aspectos? As trocas em todos os aspectos. Você vê até mesmo nas questões ligadas à moral, à ciência e tudo, que elas, se a gente colocar direito, vamos dizer, se fizer uma reflexão mais aprofundada e séria, elas não vão contra aquilo que acreditamos. A gente precisa só, vamos dizer, orientar bem essas coisas. Para mim, o maior desafio na minha vida de padre é, às vezes, ter que encarar intolerância religiosa. Como é que a gente fala de um Deus que nós acreditamos e aí divide, separa, quer excluir esse ou aquele? São grandes desafios. E também, dentro dessas transformações, essa, eu não sei se a gente pode chamar de ausência de Deus. Às vezes, muitas pessoas, não sei, que têm uma dificuldade muito grande de colocar realmente Deus no centro do seu projeto de vida. Porque quando isso acontece, você vai fazendo uma caminhada sem muitas dificuldades. E sem alienação. Eu gosto muito de imaginar que uma pessoa que vive a sua fé, ela tem os seus pés no chão e está sempre de acordo com a realidade que vive. Não precisa exagero, não precisa estar toda hora em igreja. Mas, por exemplo, uma pessoa que não tem vida de oração, uma pessoa que não tem compromisso, que não tem realmente uma intimidade com Deus para enfrentar o mundo. É difícil. E hoje a gente encontra muito isso. Às vezes, as pessoas querem resolver seus problemas, mas ter uma caminhada onde ela tem uma amizade com Deus, tem os pés no chão, não é tão simples assim. Bom, só para a gente finalizar, a programação que se tem hoje em função dessa data. Pois é, o mais importante é a missa. O que esses amigos, que ao longo desses 25 anos, eles estiveram ao meu lado, eu convido para a missa. Nós temos uma celebração às 19 horas, e essa celebração, de fato, eu quero oferecer e agradecer a Deus o dom da minha vida, do meu serviço. Estamos às portas da festa de São João Batista, no São João. Eu já tenho 17 anos como paroco do São João. É um tempo... E quinta-feira, dia 15, de 15 a 24, nós iniciaremos a festa do Padroeiro São João. E a comunidade Terezina já está sempre presente. E com muita alegria, nós queremos convidar também. Todos convidados, então, e a gente parabeniza mais uma vez, desejando sorte no que vier daqui para frente. E eu agradeço de coração. E peço, fundamentalmente, as orações de todos. Porque um sacerdote, ele não pode, de fato, crescer espiritualmente sem o apoio, sem a amizade, e, sobretudo, sem a oração. Obrigado, Padre Carlito. Bom dia para o senhor. Obrigado. Obrigado.